Conhecimento pouco, é coisa perigosa. Beba muito ou nem prove da fonte pieriana. Fala galera, eu sou o Márcio Navarro, ator, dublador e diretor de dublagem. Estou hoje no show do Salvatore. Vamos às perguntas. Pergunta número um, como você começou a sua carreira como dublador? Comecei aproximadamente sete anos atrás, quando eu fiz um teste para um game chamado Assassin's Creed 3, para um personagem, o famoso histórico Benjamin Franklin. Pois é, essa foi a minha entrada no meio da dublagem. Eu já tinha feito um curso com a Selma Lopes, que é uma super referência, é a voz da Margie Simpson, da Upp Goldberg. E daí, a partir desse game, eu comecei a fazer outros cursos com Ronaldo Júlio, com Mariângela Cantu, Carla Pompilho. E daí, para ingressar para o meio da dublagem, eu tive que estudar bastante. E é luta, né gente? Porque a gente só consegue se dar bem em alguma profissão estudando bastante e correndo atrás. Então, o meu início na dublagem, o primeiro personagem foi em Assassin's Creed 3 e foi muito prazeroso fazer, porque foi um game que abriu a porta para outros games e depois vieram o Jordi Shin de Watch Dogs. Enfim, vieram vários personagens, depois também vieram alguns personagens de desenho animado, de séries, de filme. E aí, para me consolidar na dublagem mesmo, isso demora um pouco, né? A gente tem que mostrar a cara, mostrar trabalho, mostrar competência, mostrar responsabilidade. É isso. Como qualquer outra profissão, o início foi esse, com bastante luta, com bastante persistência e foi com Assassin's Creed 3 em 2013, aproximadamente. Acho que foi isso, 2013. Pergunta número 2. O que é preciso para ser um dublador? Você precisa de um negócio chamado Registro Profissional, ou famoso DRT, que aqui no Rio de Janeiro você entra com recursos através de curso através de trabalhos no Sindicato dos Artistas, que é o SATED, aqui no Rio é o SATED RJ. Você entra com esses recursos, com esse pedido desse registro, né? Através dos trabalhos que você fez ou de alguns cursos que você tenha isso documentado. Eles vão te dar um número de registro, esse registro vai para a sua carteira de trabalho e, a partir daí, você pode ir nos estúdios. Obviamente, depois, né? De você já ter feito algum curso de dublagem, tem que ter um mínimo de técnica e se tornar aquilo que muita gente sonha em ser, que é o papel de dublador, que nada mais é do que um segmento da carreira de ator. Então, para você ser dublador, você necessariamente precisa ser um ator profissional. Então, quem está afim de entrar nesse meio, eu vejo muita gente fazendo fan dub na internet, mas para fazer profissionalmente, recebendo, sendo reconhecido pela galera, você precisa ser ator, ter esse registro profissional, que é o famoso DRT. Fica dito. Pergunta número 3. Como foi a sua caminhada de carreira do início até hoje em dia? Como eu falei, muita luta, né, gente? É um meio bem fechado, em que as pessoas se conhecem, fazem. Então, existem muitas indicações, mas eles só indicam pessoas realmente boas, pessoas que possam fazer um trabalho. Porque assim, dentro do estúdio, eu chamo de taxímetro. Você tem uma hora ali para fazer aquele trabalho, ou mais tempo, né? Dependendo da quantidade de loops do seu personagem, mas você tem um tempo ali para você fazer em uma hora, você tem que fazer 20 loops. Se você ultrapassa muito esse tempo, de uma hora nesses 20 loops, você não mostra tanto a competência quanto pessoas que já estão há mais tempo no mercado. Então, o início é árduo, é muita luta, é muita persistência. Você tem que fazer o network com os diretores, você tem que conhecer muita gente, porque conhecendo muita gente no meio da dublagem, fica mais fácil. As pessoas falarem, ó, tem um amigo que é ator, é dublador, ele dubla bem, a voz dele tem um potencial bom. E assim, eu comecei, o meu pai foi dublador, meu avô foi dublador, e eu tive o prazer de entrar nessa carreira também, seguindo os passos deles, e tô aí, né? Mas eu, eu com 6 anos, indo para 7 anos de dublagem, digo para vocês que eu ainda considero que eu tô no início, na frente de pessoas que têm aí 20 anos, 25, 40, 70 anos de dublagem, como é o caso do seu Orlando Drummond, que acabou de fazer 100 anos. Então, é... cada dia é uma batalha nova, cada dia é um personagem novo, e a gente nunca sabe o que vai fazer nos estúdios, chega lá, você fica sabendo, aí tem que ter o lance do improviso, de pegar o jeito do personagem na hora. Mas esses macetes, você só aprende no curso de dublagem, mas antes de tudo, tem a preparação, que é no curso de teatro. Para você ficar bom na dublagem, você tem que fazer muito teatro, tem que ler bastante, tem que ajeitar suas pronúncias, os seus vícios de linguagem, tirar alguns cacuetes de fala. Por exemplo, eu tenho o S muito puxado para o X, como os cariocas falam, né? E aí, cara, beleza! Eu tenho essa coisa, tal, esse arrastado, mas eu tento tirar o máximo possível dentro dos personagens, mas é luta, todos os dias, todos os dias. Pergunta número 4, como você fez para ultrapassar as dificuldades e seguir o seu sonho? Cara, eu vou te dizer, a dificuldade eu tenho todos os dias. É todos os dias, quando toca um telefone e a pessoa fala, Márcio, você tem horário... Primeiro, você tem que estar disponível para aquele horário que, normalmente, o estúdio marca para você. E são vários estúdios no Rio de Janeiro, então, às vezes, você tem uma das dificuldades, né? Tem um estúdio aqui no Rio de Janeiro, que, por exemplo, é na Barra da Tijuca. Aí, o outro é em Botafogo. Para você ir da Barra para Botafogo, hoje em dia, com o metrô fica mais fácil. Mas, assim, de ônibus levava umas duas horas, então, às vezes, você tinha que pegar o horário de nove horas da manhã na Barra e depois você só conseguia pegar o horário depois de uma hora da tarde em Botafogo. Isso quer dizer... Então, às vezes, essa logística de um estúdio para o outro, isso atrapalha, isso é uma dificuldade mesmo indo de carro, né? Você tem que conciliar esses horários e tem a dificuldade de você ficar nervoso ali na frente de diversas referências que estão ali te dirigindo ou até mesmo que a gente encontra no estúdio. Mas isso, você vai relaxando ao longo do tempo e você vai tomando confiança em você mesmo a partir do momento que você vai vendo que seus trabalhos podem ter algum tipo de reconhecimento, as pessoas vão te chamando para trabalhar em outros lugares, em outras casas. Como eu não trabalho só com dublagem, como eu sou ator já, aproximadamente, esse ano de 2019, eu estou fazendo 25 anos de carreira entre o teatro amador e o teatro profissional e tudo que eu já fiz em TV, cinema e dublagem. Então, para mim, ficou um pouco mais tranquilo, porque eu sempre fui desinibido, né? Sempre fui brincalhão à beça. Então, as dificuldades são você superar a sua timidez, você colocar para fora todo o talento que você pode, você estudar bastante, tem essa dificuldade de você estar sempre se renovando, sempre tendo que fazer novos cursos, lendo coisas novas, procurando se atualizar em internet e se autoproduzir, né gente? Porque não adianta você ficar em casa esperando que tudo aconteça. No meu caso, além de ir atrás dos produtores, dos diretores, eu também faço o meu network na internet, eu tenho um canal onde eu boto todos os meus trabalhos ali e os diretores e produtores podem acessar com mais facilidade os meus trabalhos e terem um jeito mais fácil de me conhecer e de me contratar. Então, dificuldade, eu tive algumas sim, nem todas as portas se abrem com tanta facilidade, e... mas eu vou te dizer, não é nada impossível, qualquer um tira de letra, é só realmente ter persistência e gostar do que faz, né? Porque quando você gosta do que faz, você não trabalha, você se diverte, valeu? Pergunta número 5, em quem você mais se inspirou para seguir essa carreira? Foram várias pessoas que eu me inspirei, mas eu tenho, eu cito duas que assim, foram muito especiais na minha vida. Tem o senhor Orlando Drummond, né, que faz, que fez o Scooby-Doo, que fez o Popeye, que fez o Alf, fez o Vingador da Caverna do Dragão, fez o Gato Guerreiro de He-Man, fez 300 mil personagens, ele dublou junto com o meu avô, é... a primeira versão dublada de Branca de Neve e Os Sete Anões, então, eu assisti até há pouco tempo o desenho, eu ouvi a voz do meu avô, meu avô já faleceu tem uns 20 anos, mais ou menos, então pra mim foi muito emocionante ver o senhor Orlando Drummond junto com o meu avô, é... pra mim ele é uma super referência, né, como ser humano, como pessoa do bem, como pessoa alegre, que sempre te motiva, ele sempre tem uma palavra amiga pras pessoas que estão iniciando, sempre tem um incentivo, é... eu morei em Vila Isabel durante grande parte da minha vida, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e ele mora até hoje em Vila Isabel. E a minha segunda referência é uma referência feminina, é a dona Selma Lopes, que foi a minha primeira professora de dublagem, é... é... é a Margie Simpson, e assim, ela... ela já tem mais de 80 anos de idade, né, é... é... pra mim é uma super referência de persistência, de... de luta na profissão, de se manter ali como artista num país em que não valorizam da forma como deveria ser valorizado os profissionais do meio artístico. Então eu tenho essas duas referências, fora o resto, né, da... da... da galera que... que veio em seguida. Gente, tem muita gente, tem o Sérgio Moreno, eu acho... além de ser meu amigo, ele... ele é um super profissional, gosto muito do trabalho dele, eu acho ele... tanto como diretor, como... como dublador, eu acho ele um... 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 É o cara, sabe? Tem... tem... tem muita gente boa aí que... que eu gosto, Ricardo Schnetzer... Poxa, tem... tem a Mariana Torres, tem a Hannah Butel... Ah, gente, é muita gente, é muita gente. Eu conheço... sei lá... setenta... sessenta... sessenta... sessenta e cinco por cento da dublagem carioca. A galera eu já conheço e... e me dou bem com a... com quase todo mundo. Uns eu... eu falo muito pouco, assim, até por causa dos horários, né, a gente não tem... é... não são muito compatíveis às vezes. Antigamente os dubladores dublavam todos juntos no... no... no estúdio, hoje em dia... é... individual. Cada um dubla no seu horário. Então a gente só se encontra às vezes nas portas dos estúdios, dá aquele oi, dá aquele abraço, às vezes faz uma fotinha ali do lado de fora. E... e é isso. Essas são minhas referências. E tem muita gente nova aí também, começando, que eu gosto muito. Tem um garoto chamado Vitor Hugo, ele faz o... o Flechinha lá em Os Incríveis 2. Gosto muito desse garoto também. Tem o Dudu Drummond, que é o neto do... 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 do seu Orlando Drummond, que é a outra fera na dublagem. Enfim, tenho... trezentas mil referências, vou ficar falando até amanhã pra vocês. Pergunta número seis. De todos os personagens dos games que você dublou, qual você mais gosta em específico e por quê? Ai ai, agora você me fez uma pergunta complicada, né? Eu gosto... pô... Eu tenho... eu tenho praticamente de oito a dez personagens de game que... que eu gosto muito. Muito. Eu tenho o Derivante, né? De Destiny 2. Tem o Crunch Bandicoot, de CTR Nitro. Tem o Ness Nork, de Spyro. Tem agora o Nikolai Belinsky, de Cough Dirty, Black Ops 4 Zombies. Esse modo aí que veio essa DLC. Eu vim fazendo o Nikolai Belinsky. E... gente, tem muito personagem. Mas assim, eu acho que o que... Tem o Jordi Shin, também, de Watch Dogs. Tem do Assassin's Creed. Tem um lá chamado Maxwell Roof. Do... do... Como é que é mesmo? Assassin's Creed Syndicate. Isso. Mas eu acho que o que eu mais gosto mesmo é o Derivante, o Crunch Bandicoot, do... Camarão que dorme, a onda leva! E tem o Nikolai, né, cara? O Nikolai agora é o novo xodó da galera. Mas todos eles fazem bastante sucesso. E os fãs adoram! Pergunta número 7. Qual a maior dificuldade na hora de dublar e incorporar um personagem? Eu acho que a maior dificuldade... Vamos lá. Maior dificuldade. Não sei, gente. De verdade. Eu... eu... eu não encaro como dificuldade, porque pra mim é tão prazeroso entrar no estúdio. Quando... já começa a partir do momento que meu telefone toca, eu vejo que é de um estúdio, a gente já atende com um ar diferente, né? Então... Alô! E aí? Opa, horário pra mim? Beleza! É o quê? É game? Maravilha! Então a gente já vai com um ânimo extra, né? E eu acho que... pra mim... eu não vejo tanta dificuldade assim, porque... é... a dublagem... eu considero, tipo assim, a arte da imitação. Então é você seguir aquele som original, ver ali o texto... eu acho que o mais difícil, às vezes, pra mim, é... 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 modular a voz de acordo com aquele original. Porque às vezes eu faço alguns guerreiros, alguns soldados, e... 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 e é muita gritaria, é muito... Ah! Vamos lá! Ataquem! E aí, às vezes, você ficar três, quatro, cinco horas dentro de um estúdio gritando... Haja água pra hidratar a garganta, né? Então, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades. É... é... é o tempo que você passa dentro de um estúdio, às vezes, é... 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 gastando a voz ali... é... é... não poupando... pra que fique um personagem incrível, muito parecido com aquele original que você tá ouvindo ali... Acho que essa é a maior dificuldade... incorporar um personagem... acho que... isso já vem do trabalho de ator... eu... eu já entro no automático, eu... eu... eu ... quando entro no estúdio, o Márcio fica do lado de fora, entra o personagem ali, eu me concentro ao máximo, é claro que às vezes tem as brincadeiras de dentro do estúdio quando erra alguma coisa mas os erros de making off, inclusive no meu canal tem uma playlist lá só de erros, sugiro que vocês passem lá e dêem uma olhada nessa de erros que é bem engraçada é isso não vejo muita dificuldade não muito pelo contrário, eu vejo um grande prazer em fazer cada personagem que eu faço pergunta número 8 qual é a coisa que você mais gosta de dublar e ser um dublador o que eu mais gosto de dublar o que eu mais gosto de dublar vamos lá, eu gosto de dublar muito game esse é o meu filé, é o que eu gosto mesmo mas eu gosto muito de desenho animado também, onde a gente pode variar a voz onde a gente pode brincar porque às vezes tem a referência lá mas o diretor fala ah não, tá muito grossa essa voz bota uma coisa mais caricata uma coisa mais e aí cara, beleza, maneiro vamos lá, vamos pra cima deles sabe, você pode brincar um pouco agora já no filme, em série você já tem que fazer a voz ali mais a sua uma coisa mais controlada mais contida ou não, de repente se o cara chega e fala hello everybody e aí você e aí, beleza galera sacou? é mais ou menos assim como eu falei arte da imitação é você ouvir aquele original tentar botar o máximo possível igual aquilo que você ouviu e é o que eu mais gosto eu gosto de dublar dublar videogame mas também gosto de fazer desenho animado amo fazer filmes amo fazer séries mas o meu xodó realmente é game e desenho animado pergunta número 9 qual conselho você daria a alguém especificamente a adolescentes e crianças que querem ser dublador ou dubladora? então até os 15 anos pra dublar não precisa desse registro profissional que é o DRT então minha sugestão é procure um curso de teatro e um curso de dublagem ambos paralelos um ao lado do outro estudem muito se dediquem vejam se é isso realmente que vocês querem pra vida de vocês tentem ver as dificuldades futuras também porque muita gente não sabe lidar com não e a profissão de artista profissão de dublador requer você saber lidar com esses não que a vida vai trazer pra vocês eu tenho 41 anos eu trabalho com a parte artística aproximadamente desde os 16 17 anos e já tomei muito não muita porta na cara mas se você não tiver persistência não estudar você realmente não consegue chegar lá e assim normalmente as crianças elas são induzidas pelos pais elas são não é bem induzido os pais sugerem as crianças que tenha normalmente uma profissão que dê um futuro um médico um advogado alguma coisa desse tipo um engenheiro mas existe sim a possibilidade de viver do mundo artístico tem muita criança que começou dublando com 8, 9, 10 anos de idade hoje em dia já tem 20, 30 e já tem um dinheiro guardado muitas delas já foram pra Disney muitas delas já viajaram muitas delas já ganharam muito dinheiro na parte artística mas tem que ter persistência estudo e principalmente talento não adianta ser uma criança inibida tem que ser uma criança mais solta que goste de brincar com as vozes é sempre um exercício você ver filmes dublados é muito importante então essa é a minha dica estudar bastante ficar por dentro de tudo que acontece ver muito filme dublado e ter sempre um plano B escuta papai e mamãe porque papai e mamãe sempre tem razão então se eles querem que você seja médico estuda pra medicina mas também faz o seu cursinho lá de dublagem se você quiser não deixa de atender seus pais não mas estuda seja lá pro que você for fazer tá bom pergunta número 10 pra finalizar qual conselho você dá às pessoas que estão prestes a desistir dos seus sonhos e do que realmente gostam gente desistir nunca render-se jamais essa é uma frase que eu sempre levo comigo gente não pode desistir como assim desistir como assim desistir não pode desistir não pode desistir gente eu cheguei até onde eu cheguei com muita persistência então por favor não desistam aqui é o Crunch Band Cut que está falando e agora o Nikolai Pelinsky vai falar pra você que está querendo desistir das coisas que gosta meu amigo não faça isso procure uma ajuda procure um amigo procure um curso procure um teatro e seja feliz né e tenha papai do céu no coração gente isso é o mais importante de tudo beleza espero que vocês tenham curtido essa entrevista e agora eu vou pedir pra vocês o seguinte favor compareçam no meu canal Márcio Navarro lá no YouTube tem vídeos todos os dias tem vários vídeos vários personagens que vocês amam e que eu adoro fazer pra vocês então convido todos a chegarem lá no meu canal no YouTube aproveita me segue no Instagram é arroba Márcio Navarro Dube vou colocar aqui embaixo e quem quiser falar comigo sobre algum assunto profissional meu e-mail é navarroproducal arroba gmail.com também está aqui embaixo é isso eu estou fazendo essa entrevista aqui pra vocês com muito prazer espero que vocês tenham gostado e agora eu vou mandar um salve muito especial para o Adelânio e para o Lucas Salvador do canal Show do Salvatore só que ele pediu pra fazer com a voz do Nicolai Belinsky então vamos lá eu gostaria de mandar um salve muito especial para o Adelânio e para o Lucas Salvador do canal Show do Salvatore assina lá valeu galera um abraço eu sou Márcio Navarro se despedindo um abraço e fui bom tchau 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 Se inscreva no canal.